A gente fala muito também sobre a base do Atlético, a utilização dos jogadores em outras entrevistas, né? E hoje o Cadu fez o gol, você falou bem do Paulo Vítor, eu queria que você falasse sobre essa oportunidade que o Matheus Mendes teve, que no meu ponto de vista ele até foi muito bem, se te dá essa atuação dele, se te dá uma confiança, caso você não possa contar com ele, se a sua confiança aumentou mais ainda com o Matheus Mendes. A minha confiança com o Matheus sempre foi a mesma, a confiança não é, a confiança com o Matheus não aumentou, a confiança hoje era a mesma que antes de jogar com o Palmeiras e depois de jogar com o Palmeiras, eu o vejo todos os dias treinando, sei os goleiros que tenho, estou muito contento por o jogo que teve, ele, por suposto, ele tocou jogar com o Palmeiras e receber quatro goles nunca é bom para nenhum, um equipe menos, muito menos para um goleiro, que é joga, tem a oportunidade de jogar e receber quatro goles, a sensação é muito mal, mas ele não teve nenhum tipo de responsabilidade em seus goles. Mas hoje teve uma nova oportunidade e foi muito determinante no jogo, muito. Mas a confiança com ele não aumentou, sempre está, sempre. Pode jogar mal, sim, pode fazer um jogo como o de hoje também, mas eu sei que pode jogar assim. Eu confio em meus jogadores em todos, em todos.